E uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, a Estácio de Sá, vai contar a história de Maria Conga e Vovó Cambinda. Confira agora na reportagem especial sobre os enredos das escolas de samba da série Ouro. A Estácio de Sá vai mostrar toda a sua ancestralidade e fé no enredo Chão de Devoção, Orgulho Ancestral. Para apresentar a história do povo negro na avenida, a Estácio de Sá vai contar com a sabedoria, humildade e generosidade de Vovó Cambinda e Maria Conga, africanas escravizadas aqui no Brasil e que são símbolo da resistência à escravidão. Chegando aqui, eles me falaram que tinham essa vontade de falar dessas entidades que estiveram presentes desde a fundação da Deixa Falar, quando a Deixa Falar foi fundada pela chamada turma do Estácio, Vovó Cambinda estava ali orientando eles em como fundar essa escola de samba, né? Aconselhando, com seus passes, ali abrindo caminho para eles e eles ouviam muito. E até hoje a Estácio de Sá, ela cultua essa ancestralidade e ouve essa ancestralidade. Histórias que o Felipe ouvia do avô, um dos fundadores da Unidos de São Carlos. Ele acabou se afastando quando a agremiação mudou o nome para Estácio de Sá, mas o neto fez essa reaproximação acontecer em 2014. A Estácio é a minha escola de coração, eu falo que a Estácio é uma continuação da minha casa. Com o passar do tempo, as pessoas foram me conhecendo com essa minha reaproximação à escola. Eu trouxe meu avô que já faleceu de volta, meu avô que conseguiu ver eu ganhar um samba, ele não viu o segundo, porque no decorrer da disputa ele fez a passagem, ele faleceu. Senão ele teria visto meus dois sambas, pelo menos meus dois primeiros sambas. Mas assim, são pessoas que foram amigos de infância do meu avô e da minha avó, viram minha mãe criança, hoje me assistem aqui dentro. Eu conheci a mãe do meu filho aqui dentro, eu trago o meu filho, ele chega aqui e fala, papai, aqui é o lugar que eu mais tenho vó e vô. Porque todo mundo chama ele de neto, as pessoas conhecem a mãe dele, me conhecem, conhecem, avisa a avó dele que ainda é viva, a minha avó que quando vem com ele. Então assim, Estácio é uma grande família nele. Em 2024, o desfile da Estácio de Sá vai começar com a diáspora africana. Mas o foco não será o sofrimento do povo negro, e sim a influência na música, na dança e na culinária brasileira. Eu fui buscar as cores também, porque antes disso a África é muito colorida, né? Extremamente colorida. O solo é lindo, é um vermelho vivo, né? Ali da região dessas duas meninas, que combina muito com a Estácio de Sá. Mesmo assim, essas meninas, com ensinamentos dos mais antigos, elas cresceram com uma consciência muito grande de luta, né? E passaram a lutar pelo seu povo. Então a gente termina aquilo no solo da Estácio de Sá, que é uma escola que cultua muito sua ancestralidade e respeita. Na escola que criou o samba, e criou o samba sendo aconselhado e guiado por essas pretas velhas. A Maria Luíza conheceu o marido na quadra. O amor pela escola uniu o casal. Começou na Estácio. São Carlos na época. Era São Carlos. Começou nesse período. E foi, como assim, um amor mesmo, sabe? Eu achei. Ele falou que era uma aposta, que ele tinha que ele ia me conquistar. Ele ficou três anos. Mas era assim, persistente mesmo. E estamos juntos até hoje. Realmente foi um amor. É um amor verdadeiro, entendeu? Aqui é a minha casa. Eu não sei. Aqui é um amor tão grande que a gente tem essa gremiação. Adorei as almas, mis de frio, saravá. Adorei as almas, mis de frio, saravá. Adorei as almas, mis de frio, saravá. O nosso momento é agora. Cega, vovó!